Eu vim facinho pro pai, venha Errou, 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 errou É saúde, Arábia, Arábia é saudita Cuidado aí, ó Cuidado no que, gente? Fala, galera do canal Jandafita Olha, tá vendo? Começando mais um vídeo aqui no canal Pera aí, deixa eu entrar essa câmera aqui Vamos de novo, vamos de novo Fala, galera do canal Tá errado, tá errado, tá errado Fala, galera do canal Começando mais um vídeo agora no canal, né Espero que vocês gostem do vídeo Galera, o vídeo de hoje é falando sobre Nobru Quem é que não sabe Nobru, né Jogador de Free Fry Galera, eu tô sabendo que o Nobru Vai estar na minha cidade E galera, ele gosta de tá trolando os outros Gosta de tá fazendo aquelas pegadinhas, né, galera Então, galera Eu vou pedir pra você Só que eu vou pedir pra vocês aí Uma opinião de trollagem do Nobru O que é que eu faço com o Nobru? Então vamos lá Se a Marcia conseguir quebrar o gelo Vai estar levando o iPhone aí Que é o sonho dela pra casa Então, Marcia 3 3 2 1 Valendo Pensa em me falar nesse tipo de trollagem É, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui Hoje é 28 por 6 de 2022 Só que ele vai estar aqui Na minha cidade de 29 Então, vocês que nascem a gente vão ver Pensa no tipo de trollagem que a gente vai fazer com o Nobru Ele vai estar dia 29 3 2 1 Mas só que é do mês que vem Não é desse mês não, tá? Ele vai estar no mês 7 aqui 29 3 2 1 3 2 1 Valendo Eu quero mais gravar esse vídeo aqui não Enquanto a gente fazia a dinâmica Esse cara que apareceu e mudou tudo Tô sem ideia pra trollagem, cara E é o seguinte O Nobru vai estar fazendo uma participação ali De um evento ali, né? Aí ele foi convidado pra lá, né? Fazer presença VIP, né? Mas aí eu sei Ele vai estar no hotel Perto do hotel Que o meu hospedo Daqui é colar o meu hospedo E nesse dia Vai estar no dia exato que eu vou pra lá Certo? Que eu vou passar um dia lá Na minha cidade Aí Ele vai estar perto Perto lá Talvez nós pode ficar no quarto aqui E ele no quarto ali, né? Aí eu tô pensando De já trollar ele Já tô falando com a minha equipe Já pra mim fazer uma trollagem com ele Né? E Vou pegar todos os dados aí Direitinho Pra mim Pegar o Nobru Fazer uma trollagem com ele Daquelas trollagens Bem considerada mesmo Sabe? Aí eu preciso da ideia de vocês, né? E outra Se você ainda não é inscrito nesse canal Se inscreve Que é pra quando Eu fizer o vídeo Postar você Já receber esse vídeo aí Diretamente do meu canal A sua conta do Google Sense Né? Aí você já assiste esse vídeo aí Vê se saiu legal Se não saiu Tá bom? E pra vocês que deixar os comentários aí Tá bom? Já me segue no Instagram No Instagram Jandafita Tá ligado? E... É isso aí E galera Nobru é o jogador de freefly, né? E... Rapaz Um moleque gosta de tá trolando, né? Depois eu vou ver tal uma trollagem com ele também Vou pegar ele direitinho das trollagens Só cuidando do seu tipo de trollagem Certo? Aí Tô precisando da ajuda de vocês Como eu já falei Deixa um tipo de ideia aí pra mim Tá? E... Galera Eu falei aqui meio avechado Porque eu tenho que Dar uma saidinha aqui, tá bom? Mas eu encontro vocês no próximo vídeo Tá bom? Parte 2 Trollando nobru Se inscreve no canal e ative o sininho Se não... E lembrando Deixa o seu like, tá bom? Além de trocar os participantes Vamos trocar as ferramentas Produção, cadê as ferramentas? Rapaz, tá melhorando, hein? Tá preparado? 3 2 1 Vambora Vambora, 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 vambora aí Vambora, vambora 3 2 1 Acabou Então vamos lá Se a Marcia conseguir quebrar o gelo Vai tá levando o iPhone aí Que é o sonho dela pra casa Então Marcia 3 2 1 Valendo Vambora, vambora Quebra Marcia 3 2 1 Foi mulher, foi? Calma Oxi Palma pra Marcia aí Representou demais, mano Agora a gente vai trocar os participantes E as ferramentas também E aí estamos com as novas ferramentas aqui 3 2 1 Vambora 3 2 2 1 1 Valendo Eita 3 2 1 Acabou Rapazinha, eu quero mais gravar esse vídeo aqui não Enquanto a gente fazia a dinâmica Esse cara aqui apareceu e mudou tudo Vai gravar ele Vamos gravar isso aí Vamos gravar ele Vamos gravar ele 2 2 2 2 3 2 2 Obrigado.